...de lei, x... 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 xirac, e a deputada Jô, por questão de justiça, e vossa excelência, que é o próximo. Deputada Rosa de Freitas, senhores e senhoras deputados, Nessa eleição nós presenciamos algo que está cada vez pior em cada eleição, a manipulação das pesquisas eleitorais pelos institutos de pesquisas. Agora virou moda no interior vários municípios terem institutos localizados, que não existem nem de fato, são pesquisas que são compradas, registradas, na tentativa de influenciar o resultado nos pequenos municípios do Brasil, onde não há rádio, até não há televisão, simplesmente para passar uma ideia de que aquele candidato está na frente das pesquisas, com o intuito de induzir o eleitor ao erro. Também tem um componente, quando a cidade é maior, de ser um estímulo a financiamento, a perspectiva de acordos políticos, tudo isso está acontecendo no Brasil, de forma quase que uniforme em todos os estados do Brasil. Nós precisamos dar um basta a essa questão dos institutos de pesquisa. E não só são apenas institutos de fundo de quintal, não só são apenas institutos de fajutos, acontece também com grandes institutos brasileiros. Eu vou dar um exemplo claro, não tenho mais idade de me iludir e de ser ludibriado em relação a resultados de pesquisa. O Ibope errou de forma grosseira em Manaus, em Salvador e em São Paulo. Quando todos os institutos davam que o José Serra estava numa situação ascendente, o Instituto Ibope colocou em terceiro lugar. Logo depois, dois dias depois, o Datafolha desmentiu o Ibope e demonstrou que aquilo era uma manipulação. Em Salvador, na minha cidade, o candidato Assemineto, na véspera da eleição, que tem o nosso apoio, recebeu um resultado 6% atrás. Na boca do urna, 7%. No dia da eleição, foi o primeiro colocado. E em Manaus, foi o caso mais escandaloso. Colocaram um empate de 29 a 29 e no dia da eleição, deu 40, Arthur Virgílio, 19 para a senadora Vanessa. Eu quero dizer que não é coincidência isso. A Dilma, presidente Dilma, o ex-presidente Lula, concentraram a sua campanha em três estados. São Paulo, Salvador e em Manaus. Será que é coincidência que exatamente nesses três estados o Ibope errou da forma mais escandalosa e escancarada? Eu quero dizer que não acredito em coincidência. E essa manipulação dos institutos de pesquisa tem que ter um basta. E eu... E eu... E eu...